Bom, atualmente as pessoas só querem saber de Discord, WhatsApp, Telegram, o XMPP até tá se perdendo, mas vários caras aí, vários mensageiros, o pessoal só quer saber disso e não vê alternativas, tá? Hoje a gente vai falar de IRC, tá? Esse vídeo é dedicado a IRC e o meu servidor IRC que eu tenho pra fornecer pra você, tá? Que é lá onde rolam as conversas e é o nosso grupo oficial que a gente tem, é lá no IRC, o Telegram, o grupo do Telegram, ele não é oficial, tá? E o meu grupo, meu canal lá no IRC, ele é oficial no meu servidor, se você quer bater um papo, veja esse vídeo até o fim pra você aprender o básico do IRC se você não sabe, tá bom? Bom galera, o IRC, ele é um protocolo muito antigo, tá? Ele é de 1988, eu comecei a usar o IRC em 1998, tá? Foi a primeira vez que eu botei os pés lá no IRC, eu me apaixonei pelo estilo que ele, como ele é, tá? Porque ele é muito rápido, ele é em tempo real praticamente, as mensagens, eles são mensagens somente, né? Não tem como você enviar foto ou vídeo, não tem como você trabalhar dessa forma, é somente texto, texto puro. Ele é também um protocolo que trabalha com 100% anonimato, tá? Você trabalha com niques lá, né? Com, como posso dizer, com apelidos, né? Pode botar o nome que quiser, você não é obrigado a botar o seu nome. E ele trabalha também de uma forma totalmente descentralizada. Qualquer pessoa, por ser software livre, né? Tem vários servidores, na verdade, aí, clientes, protocolos que você consegue subir. Então, qualquer pessoa aí consegue criar o seu próprio servidor IRC. E era o meu sonho, eu acabei criando aí pra nossa comunidade, tá? Vamos dar uma olhada aqui, galera, como funciona todo o processo. Bom, eu vou trabalhar com um cliente aqui, chamado Hackchat, tá? Tem vários clientes, tem o IRC, tem o WeChat, que é via terminal, tem o Hackchat, o KD tem o seu próprio cliente, o Gnome tem o seu próprio cliente, então você pode aí trabalhar com qual cliente você quiser. No Hackchat, tá disponível qualquer distribuição Linux, tá? Aqui tem várias, algumas redes, na verdade, fora as que não estão reconhecidas, né? Pelo Hackchat. Por exemplo, o meu servidor não tá, então tem muito ainda, é... Muito servidores ainda ativos, tá? Beleza. Aqui eu vou dar um adicionar, galera, pra adicionar o meu próprio servidor, tá? Slack de F aqui, ó, vou dar um Enter. Vou vir aqui em editar, tá? Então lembrando que cada cliente vai trabalhar de uma forma, precisa procurar como adicionar um próprio servidor. Perceba aqui que tem uma porta, né? Name Server barra 6667. O 6667, né, é uma porta padrão do IRC, tá? Ela trabalha somente com texto puro, ou seja, não criptografado. Quando eu adiciono a porta 6697, tá? Ela vai usar o TLS, o Transport Layer Security. Ou seja, passa-se a conexão agora criptografada entre cliente e servidor. Então se tiver alguém ali interceptando a conexão, ele não vai conseguir ver o que que se passa ali, ali no meio, tá? O TLS, ele utiliza aí, é uma criptografia assimétrica, né, com chaves. E é descartada essa chave cada vez que a sessão é fechada, tá? Vamos botar aqui, ó, Slack de F. O meu servidor só trabalha com essa porta criptografada. Não trabalha com outra. Eu acho até um crime não trabalhar com porta criptografada. Aqui, a gente vai ter que botar aqui, ó, utilizar SSL para todos os servidores nessa rede. Não bota aceitar certificado SSL inválido, senão, né, não vai dar muita liga. Então vamos botar aqui que é para utilizar, tá? Temos uma forma, método de autenticação, que é o SAS, aqui, ou S-A-S-L. Você pode botar com certificado externo ou com username mais password, que eu até recomendo. Mas antes disso, você precisa registrar um nick, né, se você desejar. Vou dar um fechar aqui e vou clicar em cima do servidor aqui, ó, e botar conectar. Beleza? Vai conectar e mandou para mim aqui, ó. Você está conectado no meu servidor agora, tá? Eu posso dar um barra list, ó. Todo comando aqui no IRC, ele começa com barra, tá? Eu tenho um vídeo muito completo aqui, ensinando muita coisa. Vai estar passando aí no card para você. Eu mostro como trabalhar com o IRC, mas o IRC. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns comandos básicos, tá? Ó, com o LIST, ele vai listar tudo que tem ali de... De canais, né, ativos. Os canais são como se fossem grupos. Tá dentro, englobado no meu servidor aqui. Cada servidor vai ter os seus próprios grupos, né? Que são elaborados por tema. Então, se eu curtir aí segurança, posso criar um grupo chamado security, ou segurança. Aqui ele vai estar mostrando canais com um no mínimo um, tá? O que não tem usuário, ele não vai mostrar. E se tiver o mínimo um usuário, ele vai listar aqui, tá bom? Beleza. Ok. Então, para entrar, primeira coisa, na verdade, vamos definir o nick, né? A gente pode definir lá na entrada, eu até não mostrei aqui, ó. Editar, ó. Aqui. Dados e aqui, ó. Ó. Antes de conectar no servidor, vai ter aqui apelido e tal. Esse vai ser o seu nick que você vai utilizar, tá? Primeira, opção secundária, terceira. Então, se o fulano estiver usando o nick Slack Jeff normal, tá? Eu não vou conseguir me conectar. Se o outro fulano estiver usando o Slack Jeff Underline, eu não vou conseguir conectar com esse nick. E, claro, ele é autenticado com senha quando é registrado o nick, né? Ou o apelido aí. Quando ele é, ele tem, já é registrado, nem outra pessoa consegue usar esse nick só se ele fornecer a senha, tá? Mas eu vou mostrar aqui na prática, ó. Tá vendo aqui do lado, ó. Tá o usuário Slack Jeff, né? Eu vou botar um barra nick e um usuário que eu quero. Por exemplo, Fernandão. Tá? Enter. Pronto, ó. Você mudou o apelido pra Fernandão. Agora passou o meu nome a ser Fernandão, o meu nick. Então, isso aqui é anônimo, né? Pra entrar num canal, tá? A gente vai dar um barra j ou join. Ou barra j, pode ser. Tá? Espaço e o grupo, o nome do grupo, do canal, tá? Eu vou sempre começar o nome do nosso grupo ou do canal em geral com uma hashtag, um sustenido. Então, um sustenido e o nome do grupo. Por exemplo, vou botar segurança. Seguran-K, tá? Olha lá, ó. Entrei no canal segurança agora, ó. Já tá registrado. O canal é dedicado a amantes da segurança, tá vendo? Então, tem esse canal aqui que eu criei, ó. Tá? Criei aqui com o nick Fernandão. Vamos alterar aqui de volta, ó. Barra nick. Eu vou botar Jefferson. Olha lá, ó. Meu nome já alterou aqui também. Agora tá como Jefferson. Tá? Então, eu já consigo fazer esse processo. Vamos agora fazer um esquema aqui, galera. Ó. Perceba que, claro, como eu estou aqui... Cadê meu OBS aqui? Como eu estou em uma rede que eu quero mais anonimato. Às vezes eu posso botar meu nome também, não tem problema, né? Mas eu poderia, por exemplo, registrar um... Vou botar o nick aqui, ó. Nick. E vou botar um usuário aqui, por exemplo. Vou... Wolf. Vou botar o Wolf aqui, ó. Nick Wolf. Beleza. Pra me registrar esse nick, eu uso aqui, ó. Barra msg. De mensagem, tá? Nick server. Tá? Nick serve. É... Register. Espaço. Um password aqui, tá? Posso botar qualquer password. Eu vou botar... 1, 2, 3, 4, 5, 6. É... E eu posso botar um e-mail válido ou não. Se eu deixar assim, já vai funcionar. Beleza, ó. Account created, tá? E o... Você agora está logado como Wolf. Beleza? Agora, se alguém tentar entrar com esse nick Wolf, ele vai pedir a minha senha aqui sempre, ó. Tá vendo, ó. Essa senha aqui eu botei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai sempre pedir essa senha. Se a pessoa não tiver a senha, ela não vai conseguir aí acessar essa conta. Essa conta chamada Wolf, tá? Então, agora meu nick está registrado. Ninguém mais consegue utilizar esse nick somente com a senha, tá? Beleza. Esse é o primeiro processo. É... Então, para alterar entre os canais, por exemplo, aqui, ó. Barra list, rapidão. Ó, eu tenho o mundo livre. Esse é o canal grupo meu oficial, né? Onde a gente troca um papo lá do canal em geral. Então, vamos entrar lá. Barra J. Ou join, ó. Sustenido, mundo, traço, libre. Libre, tá? Com um B. Entrei? Tá na nossa galera lá, tá? Claro que entra muitas pessoas, sai e por aí vai. Tá bom? Então, esse é o processo. E aqui, ó. Aqui, ó. Algum history, né? O IRC, ele não consegue... Ele vai armazenando as conversas até o ponto que eu entrei. Então, ou seja, se eu sair aqui do chat, tá? Eu saí do chat. Eu fiquei offline. E o pessoal continuar a conversar, eu não vou ver mais essa conversa. Bom? Não vou conseguir ver. Eu vou conseguir acessar de volta essa conversa quando eu estiver logado. Tá? Então, ele não tem registro aí. Esse lado que está registrando aqui é o meu cliente. Tá? Tudo que está com conversa registrada é o meu cliente que está registrando. Tá? O meu cliente. Não é o meu servidor. Tá bom? O meu servidor, ele tem uma capa protetora para não mostrar o IP de ninguém. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó. E dar um barra ruiz em Celso, tá? Olha lá o que vai aparecer, ó. Aqui vai aparecer o IP do Celso, por exemplo. Tá? Não vai aparecer. Vai aparecer alguma coisa, é... Caracteres totalmente aleatórios, ponto libroso. Tá? Porque eu botei essa capa protetora para ninguém conseguir ver. Aqui ele está dizendo, ó. Use and Secure Connection, ou seja, é conexão criptografada. Barra ruiz aqui, por exemplo, ó. Eu vou ver do Celso aqui também mais informações. Aqui eu não consigo ver. Ah, consegui ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, ele não mostra IP de jeito nenhum. De jeito nenhum ele vai mostrar IP. Administrador consegue ver, Jeff? No caso eu, também não consigo ver, é... A IP de ninguém aqui, tá? O meu servidor não armazena nada. Tá bom? Nada mesmo. Aqui eu deixo aqui um mobile, tá? Logado. É para mim sempre ter acesso às mensagens, né? Para ver o que está acontecendo e tal. Então, os comandos básicos, galera, são basicamente esses, né? Nick, o Register. Tá? Se você precisar agora se identificar... Quer ver? Ó, vamos sair daqui, ó. Vou sair daqui, tá? Vou abrir de volta o Hackchat. Vou acessar agora como... Vou deixar aqui primeiro, ó. Afectar. Beleza. Ok. Tá? Ele trocou o nick porque precisa... Se eu mostrar, vou botar aqui, ó. Barra nickwolf. Tá, SlackGF ali. Ó. Garbage. É feio nick, nickname, tal, tal, tal. Tá dizendo que o nick tá reservado aqui, Wolf, tá? Então, para mim agora me identificar, para mim conseguir trocar, eu boto aqui, ó. Barra MSG. Nick serve. Identify. Tá? Wolf. E a minha senha. Tá? Na verdade, eu... Deixa eu ver. Eu acho que não preciso do nome, não. Ah, eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então... A conta de dois notas existe aqui, ó. Eu preciso botar o Wolf mesmo, tá? O Wolf e a senha. Né? O nick, no caso. Então, barra MSG, nick, serve. Identify. O nick. E a senha. Tá? Vale da conta credencial. Tá? Aqui a senha tá errada. Caralho, eu tinha esquecido a senha. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, ó. Muito bem. Eu pensei que era 1, 2, 3, 4. Aqui ele dá um limite, né? Para não ter... Não ter problemas aí com o nego tentando se autenticar direto. Então é isso, ó. MSG, nick, serve. Identify. Wolf. E a senha. No caso. Aqui, no caso, seria o seu nick, tá? O seu... Nick, tá? Você usa assim para identificar. Identificou, ele vai já para o seu nick. E aí não tem problema. Ninguém consegue usar. Tá bom? Então, muito simples. Esses são os comandos principais. Que eu creio que são principais, assim, né? E... Claro, dá para criar canal. Dá para fazer um monte de coisa. Esse é só o meu site. Aqui, slack.jf.com.br Tem a abinha aqui, ó. Meu servidor RC. Canal oficial, ó. Você clicou aqui, ó. Vai ter as informações aqui do servidor e tal. Bonitinho para você, tá? Informando algumas coisas, né? Eu tenho até o artigo. Onde lá no Mundo Libre eu mostro, ó. Vamos acessar lá, barra jota. Hashtag, né? Mundo Libre. Ó. Tem o meu... Aqui em cima tem um URL, ó. Você pode acessar aqui também. IRC comandos, ó. Vai ter alguns comandinhos, tá? Claro, vai vir mais comandos ainda. Então, está em constante evolução essa parte aqui. Tá bom? Então, muito simples. Muito fácil. Se você quer acessar o meu canal oficial para trocar uma ideia comigo, que a galera aí... Esse é o canal certo para você, tá? O servidor e o canal certo. Mundo Libre. É... Não esqueça também os meus cursos. slack.jf.com.br Está em promoção, galera. Tá? Você vai acessar lá o meu site. Né? Vem aqui em cursos, ó. Tem cursos gravados e ao vivo, tá? Ó. Todos com certificação no final. Tem uns ao vivos aqui. E o pacotão de cursos aqui. Com oito cursos, mais de 115 horas. Cada um vem em certificação no final. Ele está no valor promocional. Tá bom? Feito o pagamento, você manda aqui o comprovante para esse e-mail. E eu libero o acesso para você. Não esqueça também de dizer qual curso, se é o pacote, ou é um curso ao vulso e tal. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau.